1. Pergunta 1 da Estefane. Como perder a vergonha de falar em público e ao telefone? Não sei. É perguntagem, né, pra mim. Estefane, é assim, ó. Começa fazendo o download do e-book que tá aí na descrição desse episódio pra você, tá? É do medo a autoconfiança vai super mega te ajudar. Agora uma coisa que eu vou te dizer é o que o Mário falou aqui. Você tem que praticar. A gente só vence o medo entrando em ação. Tem que pular no mar, né? Tem que se jogar no mar, né? Por exemplo... Mas não pode, assim, falar em público. O cara diz que falar em público é o medo o maior medo, né? Diz que o maior medo é falar em público. É que na verdade não é o medo do público. Porque o mar... Ninguém tem medo do mar. Você joga ele no mar no mar, você dá um caldo, né? Você afoga, você puxa de volta. Mas se eu jogo o cara no meio, na frente... Não morre, assim? Chegou na frente da plateia dá um... Esmaia! Nunca vi ninguém morrer disso, não. Mas é que o medo, na verdade, é de ser rejeitado. Entendi. Entende? Você imagina você ter ido lá se preparado com o método errado e com a estratégia errada aí você tem duas mil e quinhentas pessoas diante de você três mil pessoas e elas te rejeitam. Elas saem no meio da sua palestra elas ficam no telefone não porque elas estão anotando os insights porque hoje a galera anota insights no telefone eu faço isso mas porque elas estão fazendo qualquer outra coisa menos prestar atenção em você menos prestando atenção em você esse é o maior medo é o medo de ser rejeitado então, ó tem que trabalhar a sua autoconfiança e até a próxima próxima semana Tchau